Bem-vindos novamente ao canal Reaper. E hoje a gente vai fazer um tutorial de como criar Nero do Black Grover. E hoje a gente vai fazer um tutorial de como criar Nero do Black Grover. E hoje a gente vai fazer um tutorial de como criar Nero. E hoje a gente vai fazer um tutorial de como criar Nero do Black Grover. E hoje a gente vai fazer um tutorial de como criar Nero do Black Grover. Então aqui está a Nero do Black Grover criado. Se vocês gostaram não esqueçam de deixar o like, se inscrever, convidar os amigos. E pode deixar nos comentários o que acharam também. Valeu! Tchau! 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 Tchau!